Olá pessoal tudo bem com vocês como é que vocês estão sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Samuel Ribeiro sempre vem trazendo para vocês casas lindas e dessa vez claro que não é diferente hoje eu tô aqui para trazer essa casa para vocês parece que eu tô em Beverly Hills Hollywood Las Vegas de tão linda que essa casa construída em um terreno com 1.311 metros a casa tem 860 metros de área construída e ela tem quatro suítes na parte superior da casa e vários ambientes aqui na parte inferior para você ter uma ideia ela tem duas entradas tá essa aqui embaixo aqui dessa laje que a gente tá tem uma garagem ficar pelo menos aqui uns 11 veículos duas entradas independente pelos fundos da casa pela rua de trás de tão surreal que é essa edificação essa casa com projeto clássico que tem certeza que para você que é influenciador que quer uma casa cinematográfica no Brasil com custo-benefício muito bom tá aqui essa opção para você outro detalhe acabamentos da casa surreal acabamentos de altíssimo nível mármores de altíssimo nível é armários todos que tinha na casa inteira a casa é impecável para não dizer outra palavra casa é conservadíssima tem sistema de som pela casa toda olha o tamanho dessa piscina imagina você gravando os seus vídeos aqui imagine você dando as suas festas aqui para os seus convidados amigos e familiares então eu quero trazer para você porque a casa é muito mais muito imponente tá eu já comecei de uma forma diferente gravando aquela lazer da casa porque a casa é tão surreal que eu quis fazer diferente hoje a gravação tá olha que lindo que é esse terreno super bem cuidado paisagismo de altíssimo nível aí eu já vou começar falando dessa sala aqui ó de spa da casa eu tenho um spa privativo aqui todo em um ambiente fechado aqui dentro dessa sala de né desse spa você tem banheiro de piscina lavabo de piscina que tá aqui opa fui um pouco brusco a câmera sauna olha que linda é a sauna perfeita a casa é mega mega bem conservado o sistema de som tá aqui para ser uma noção elétrica de cozinha todos importados eu vou mostrar para vocês que casa extraordinária parece que nunca nem morou gente na casa casa impecável aqui é um ambiente de churrasqueira mas tem muita coisa legal para trazer para você aqui nesse ambiente de churrasqueira você tem uma um balcão refrigerado aqui na parte de baixo tudo que você tá vendo aqui é de altíssimo nível de altíssima qualidade olha o capricho dos proprietários dessa casa tá olha que legal esse ventilador retrô aqui na parte de cima nesse ponto você tem aqui ó um fogão de indução da churrasqueira da euro eu acho que é euroquera profile da ge uma churrasqueira com parrilheira churrasqueira nova parece que nunca foi utilizada churrasqueira da casa aqui ó um forno elétrico para você utilizar aqui na área de piscina tá então é muita coisa legal para trazer para você dessa casa sala sala de almoço conectado aqui ao gourmet da casa olha a qualidade desses armários que você tem aqui ó na parte de baixo então para as refeições mais rápida sala de almoço perfeita com esse visual incrível da área externa da casa casa tem todas essas essas caixas de som em todos os ambientes para você utilizar essa porta e vocês não tem noção o quão as portas são leves para fechar isso mostra o cuidado dos proprietários com a manutenção da casa casa tá de fato uma das casas mais assim incríveis que eu já fiz até hoje tá e olha que cozinha linda uma cozinha isolada totalmente planejada todos os móveis planejados a casa inteira é daqui tinhas caso já vai ser entregue com lavadora de louça também da GE dessa linha profile tá cuba dupla ambiente para você lavar aquela salada torneira dupla é o processo o luminotécnico da casa é lindo todo lugar que você olha assim ó uma luz tranquila e aconchegante fogão profissional aqui da GE também a mesma linha tá exaustor também na mesma marca olha que linda essa cozinha geladeira também profile da GE a mesma marca tudo impecável até o microondas é da mesma marca tá então para você que tá procurando uma casa é super completa aqui ó essa linda opção para vocês dispensa de alimentos a lavanderia da casa tá aqui ó eu não vou conseguir filmar para vocês por que atrás dessa porta tem um apartamento completo se você de repente quiser trazer alguém para trabalhar com você então tem a quinta suíte da casa tá ó todos os móveis até da lavanderia são móveis kitchens eu vou voltar que eu quero apresentar para vocês a casa por essa outra perspectiva se você me segue curte meu trabalho é não se esqueça de se inscrever no canal eu também tenho um Instagram que é o mesmo nome Samuel Ribeiro Imóveis se você quiser ir lá conferir outras novidades que eu tenho fique à vontade tá não se esqueça de indicar o meu canal para outras pessoas também tá joia você tem conectado aqui a sala de almoço uma porta é e o ambiente de jantar tá para aquela mesa de 12 lugares tá bem aqui aqui aquela mesa glamourosa então tem um espaço para você colocar eu amei o projeto de iluminação da casa casa à noite é surreal eu acho que eu vou vir aqui fazer um vídeo para vocês na casa à noite que vai fazer todo sentido tá o livro em muito âmbito da casa afinal são 860 metros né maravilhoso é com esse acabamento intravertino romano bruto lindo olha que maravilhoso imagino você aqui sentado aqui com a sua família à noite né com seus amigos tomando um bom vinho aquele suco de laranja pacerola que eu sempre tô falando para vocês e curtir nessa lareira naquele friozinho gostoso né aqui nesse ponto você tem uma sala que pode ser usada como é um estar mais é íntimo né nesse ponto mas é decorado para você ter essa conexão com a parte externa se você quiser transformar aqui em uma segunda sala de tv para você utilizar junto aqui com o gourmet também dá então você pode utilizar de várias formas aqui que é super elegante tá você tem um living aqui em pelo menos quatro ambientes para sua design interiores trabalhar de uma forma com que você né se sinta à vontade de acordo com o teu gosto então você pode personalizar a casa tá aqui ó um espaço que daria tranquilamente para você instalar um elevador você pode colocar ali naquele canto e ele sobe vai sair lá no corredor da parte íntima sensacional aquela porta é a porta da lavanderia da área de serviço né que eu acabei de apresentar para vocês antes de apresentar o que tem aqui abaixo da escada deixa eu mostrar para vocês esse pé direito deslumbrante maravilhoso você tem pontos de iluminação natural tá um projeto de fato super exclusivo a sala de tv da casa até assim a meia-luz bem confortável para você já se sentir aqui tá então aqui ó mobílias todas as prontas conexão com a parte externa você tem essa sala de tv toda em madeira maciça hoje em dia você vê aí taco palitos né nesse caso aqui são algumas as madeiras são maiores tá bom olha que porta linda isolando sem por cento é a sala de tv da casa e ó madeira maciça é super interessante rol de entrada chiquérrimo porque até os rodapés eles são em travertino e todo toda essa parte aqui do rol de entrada também é tudo em travertino e ainda segue por aqui ó todo em travertino e abaixo da escada tem uma surpresinha para vocês tá é lavabo logo na entrada da casa essas portas com moldura são lindas a gente maravilhosa olha que lindo que é o lavabo tem esse frontão que ele vai até passar uma faixa por toda a extensão do lavabo tem aqui ó essa pia esculpida em travertino olha que linda perfeita é uma das casas mais novas assim que eu já filmei tá escritório clássico todo com piso aqui todo em madeira olha que lindo esses móveis né num tom mais escuro todos os móveis aqui aqui também ó tudo kitchens super bem elaborados eu fiquei assim de boca aberta com a qualidade dos puxadores opa tinha até um dinheirinho ali a qualidade dos puxadores ó dos metais da casa são perfeitos tá então aqui na parte de baixo mais móveis essa conexão com a parte externa aqui ó extraordinário olha que linda garagem da casa tá aqui eu vou trazer para vocês no final do vídeo mas antes eu quero convidar vocês deixa eu fechar a porta eu quero mostrar a porta para vocês também que eu achei a porta ó você sabe o quanto eu sou apreciador de um bom acabamento né então essa porta é linda uma porta clássica olha aqui delicioso esse puxador né e um desenho maravilhoso aqui depois dessa porta que eu faço questão de mostrar para vocês dando esse close maravilhoso vamos lá seguindo por aqui tô me sentindo em Beverly Hills essa aqui é uma outra entrada para casa então ela tem uma entrada de olhando de frente que eu vou trazer mais a frente para vocês uma entrada do lado direito uma entrada principal entrada garagem mais uma entrada tá do lado esquerdo olhando né estando de frente para casa tá aqui na parte de baixo como uma espécie de madega ele aproveitou o espaço olha que iluminação gostosa tem aqui ó uma cuba armários com chave na parte de baixo e ambientes aqui para você colocar os seus rótulos preferidos né gostoso e ainda essa conexão aqui com a parte externa casa é um luxo gente olha esse rodapé que sensacional então para para quem curte aí os processos os processos os projetos clássicos esse projeto é surreal mais uma vez aqui o projeto de iluminação aqui no corredor uma escada em inox com esses desenhos aqui lindos clássicos né em ferro com pintura eletrostática maravilhoso escada toda em travertino e é o travertino bruto com desenho lindo parece que foi escolhido a dedo aqui o desenho do travertino tá e entramos na parte íntima da casa que na verdade é uma parte íntima sensacional toda em madeira mais maciça tá o elevador eu falei para vocês a previsão pode ser que ele saia nesse ponto ó visto daqui da parte de cima sei que muita gente tem pedido elevador então eu sempre me preocupo nos meus vídeos e trazer pelo menos uma previsão para deixar as pessoas que estão negociando a casa confortáveis na hora de instalar correto a sala íntima aqui na parte de cima então você tem um um ambiente para TV e ao mesmo tempo com uma vista surreal quero sair do ambiente de TV da parte cima da parte íntima e quero tomar um ar gostoso ver o sol pela manhã olha o tamanho dessa grande varanda que tem aqui na parte dos fundos com a vista da sua piscina então você vai ficar aqui ó acenando para os seus convidados Oi gente tudo bem já estou descendo aí tá para passar momentos excelentes com vocês fiquem à vontade da mão a casa de vocês a gente eu me divirto nessa minha profissão viu eu amo trazer né deixar vocês à vontade olha que linda mais uma vez um móvel painel de TV se você não quiser televisão na parte de cima você pode decorar aqui com uma sala íntima sala de leitura que vai fazer todo sentido vai ficar lindo para vocês tá eles se preocuparam também em deixar um espaço aqui ó frigobar olha que legal da Brastemp uma bancada toda intravertina aqui na parte de cima olha que lindos armários todos né Kitchens também aqui aqui um para pendurar uma toalha olha a qualidade disso um apoio uma cuba de apoio aqui na parte de cima e deixou aqui aqui também um fogão tá da Euroquera eu acho que é isso mesmo Euroquera profile da GE para você aquecer aquele leite para o teu bebê se você tiver um bebê ou de repente fazer aquele chazinho gostoso da noite na verdade então vamos lá vou começar apresentando para vocês primeira suíte da casa olha que linda todas as suítes aqui em madeira maciça tá então tem aqui ó painelzinho para um local para você colocar uma TV olha que lindo que é visto o condomínio aqui da para frente super arbolizado a gente para quem conhece aí Barão Gerardo não já tem um clima excelente é rede de hospitais maravilhosa que o centro médico aqui do lado Unicamp aqui ao lado então você pode ficar despreocupado quanto a rede de hospitais muita gente na pergunta é então você tem pão de açúcar você tem um centro centro maravilhoso restaurantes para você então tem tudo aqui e acesso a principais a uma das principais rodovias de Campinas que é a Dom Pedro que vai ter alça para Anguera Bandeirantes tá então você tá tranquilo aqui de rodovias tá bom é já tem aqui os pendentes lindos só você colocar a cabeça cabeceira de cama vamos seguir Closet é isso aí um closet também ó todo Kittens super bem dividido para essa primeira suíte e olha que lindo esses móveis que tinha gente é sensacional né vou marcar aqui tinha isso aqui dá uns parabéns para ela porque eu acho extraordinário trabalho que eles fazem é super exclusivo e aqui ó mais armários para essa primeira suíte da casa sensacional e olha o banheiro bancada em Piguê marmo em Piguê eu acho lindo também maravilhoso cuba de apoio Deca torneira olha que clássica essa cuba maravilhosa espelho aqui ó com bisotê você tem um espaço para o box de branco de banheiro lindo né e porcelanato e olha o cuidado na hora da execução desse projeto tudo isso aqui ó marmo em Piguê e nesse caso um banheiro e um bidê maravilhoso casa novíssima tô assim de boca aberta de saber que eles né investiram muito nessa casa então a casa que nunca vai perder o seu valor aqui também ó armário segunda suíte da casa olha que frente maravilhosa esse material olha aqui eu vou abrir os armários aqui porque eu tô que tiver absurdamente lindo né Olha que linda que a casa é os armários da casa aqui nesse segundo closet vocês perceberam que ele já mudou a paginação lá não era uma cuba de apoio aqui é uma cuba de encaixe da Deca linda também toda empiguês tem dois armários aqui na parte de baixo é espelho com bisotê mais uma vez o box fazendo todo sentido acabamento em cinza nicho esculpido ali dentro do box é o vaso tá aqui eu tenho uma coisa com vaso deixa eu fechar o vaso assim eu gosto de filmar o vaso para vocês dessa forma esse acabamento aqui também achei muito linda já até mostrei para vocês né na outra suíte e vamos lá para suíte gente até a porta e aqui tinhas com esse espelho e eu vou perguntar para vocês é preciso aprovar um look de hoje olha tô elegante fala aí no seu vídeo eu tô elegante tá obrigado por sempre tá me acompanhando eu sou doido por fazer mais vídeos aqui para vocês e a pouco um inscrito me encontrou na rua e falou que coloca os meus vídeos porque o filho gosta de assistir de madrugada falou que minha voz acalma ele isso é maravilhoso né porque é gratificante para a gente ele me parou na rua então foi muito bom vamos lá terceira suíte da casa segunda suíte da casa desculpa gente segunda suíte da casa já tem aqui o painel para cama prontinho equipamento de ar-condicionado varanda aliás gente todas as persianas da casa tem a tela anti inseto ok e tem persianas blackout automatizadas tá olha que lindo tem mais um espaço aqui eu vou abrir para vocês olha que gostoso você tá aqui no teu quarto aí você sai e vem aqui ó tomar um sol aqui coloca a cadeira de praia aqui não sai nem da parte de cima dos seus aposentos aqui tá olha que gostoso você pode tomar um sol ouvir aqui daquela espreguiçada olha que linda que é a cidade de barão geralda é super maravilhosa correto tá aqui ó seguindo por aqui vamos voltar e vamos voltar vamos voltar por dentro dessa suíte a casa de 860 metros fiquem comigo porque a casa de fato ela é muito muito espaçosa tá gente passamos aqui de novo pela sala íntima fizemos as duas primeiras suítes eu vou fazer aqui a terceira suíte da casa ou a quarta porque nós temos uma dependência lá na parte de baixo uma suíte lá na parte de baixo também tá e deixa eu começar por aqui ó closet olha que lindo mais uma vez vocês perceberam que eles mudaram a paginação né de frontais aí das gavetas do closet nossa tem duas gavetas pequenas gente olha o acabamento dessas gavetas e aqui ó que tinha esse aqui ó maravilhoso né tudo com amortecimento funcionando perfeitamente puxadores em couro aqui ó isso é olha que maravilhoso então closet o banheiro esse caso banheiro um pouco maior área de banho maravilhoso e olha esse acabamento aqui você já tem uma bancada maior toda empigues uma cuba da cadeca maravilhosa um espelho enorme com bisotê nas suas laterais olha a casa super bem pintados metais cromados o espaço aqui para o vaso e na parte de baixo móveis super exclusivos e da crítica e eu tô fazendo as propagandas aqui para kitchens né nesse caso um provençal eu acho lindo esse tipo de rebaixo nos móveis eu acho que é clássico deixa um acabamento muito bom fica maravilhoso e olha essas portas como elas fecham fácil gente ó tô fechando com apenas um dedo super precisa não tem nada na outra casa que está estragado ou destruído nada casa impecável vale muito a pena e aqui aquele super aquela super suíte com a cabeceira de cama ali daquele lado ou dá para colocar a cama aqui desse lado dá para você escolher equipamento de ar-condicionado cortineiro aqui na parte de cima dá uma olhada cortineiro prontinho opa para você colocar sua cortina e além do ar-condicionado você tem o ventilador de dentro de teto e reparem nas pás fazem couro gente primeira vez que eu vejo uma pá de um ventilador em couro maravilhoso né e para a gente finalizar vamos lá nós temos a suíte máster a suíte de quem paga as contas a suíte de quem ralou muito para conquistar o imóvel dos sonhos eu vou deixar para fazer o o banheiro da suíte por último tá que eu quero trazer para vocês aqui ó o closet das estrelas um closet completíssimo lindíssimo frente das gavetas aqui a todas com um puxador aqui ó um couro tem um espaço para você colocar os seus relógios suas gravatas as suas joias dá para colocar tudo aqui ficar super tranquilo olha que lindo que é o closet dessa casa tem ali porta em espelho tem mais um grande espaço aqui ó com gavetas repartições bastante espaço para roupas aqui desse lado e esse closet é somente para as roupas tá e aqui algum espelho de corpo inteiro para eu falar que ele é para vocês correto vídeo já tá com 21 minutos mas ainda tem mais para vocês até dentro do closet tem um equipamento de ar-condicionado a suíte máster tá aqui ó olha o tamanho dessa suíte máster que gostosa de ficar super espaçosa tá é você tem um espaço para cabeceira de cama cama super king e se você quiser ainda dá para planejar um camarim aqui nessa parede que você tem muito espaço aqui tá e aí você vai acordar todos os dias com essa vista aqui ó da sua casa vista privilegiada da sua piscina tem pode colocar uma mesa aqui com as cadeiras e você pode claro tomar o seu café da manhã com essa vista dessa casa né que mais parece uma casa de Hollywood ok saindo por aqui e olha aqui interessante você tem uma porta aqui ó ó dupla aqui para entrada do seu closet não é linda maravilhosa né um roupeiro dentro do closet também ó mesmo no roupeiro eles não deixaram de colocar aqui a kitchens tá um roupeiro maravilhoso e aqui ó todo em peguei o banheiro da suíte máster olha que cuba linda olha essa outra cuba que linda então você tem aqui a toda essa bancada aqui em peguei na parte de baixo armários todos quichens laqueados lindíssimos espelho de parede a parede olha que lindo sala de banho na verdade isso aqui não não é um banheiro né da master né isso aqui é uma sala de banho literalmente uma sala de banho com dois chuveiros tudo em porcelanato prontinho uma banheira de hidromassagem linda com vista para a parte lá da frente da casa para o lazer olha que lindos metais todos da neca linda essa ídolo toda essa borda todo acabamento aqui todo em peguei então você tem dois lugares novíssimo aqui a ídolo da casa secador de toalha toda essa parte alguma parte bem discreta aqui do vaso com bidê olha que lindo que ficou esse jardim né aqui nesse ponto com essa grande parede aqui dividindo também uma arma tá uma sala de banho indigna de novela né gente e vou descer agora saindo aqui dessa grande suíte master que agora quero trazer para vocês a fachada da casa estamos indo ao contrário hoje né são quatro suítes na parte superior master com closet né bem espaçoso e banheira de hidromassagem e mais três suítes aqui na parte de cima todas com closet e ainda mais uma suíte aqui é que a dependência de funcionário se você tiver tá essa porta eu tô saindo aqui ó direto na garagem garagem para três veículos aqui na parte coberta linda né eu vou trazer para você agora a fachada da casa que é linda olha que gostoso condomínio dia tá extraordinário hoje também né deixa eu respirar que é onde eu vou finalizar meu vídeo olha que linda casa maravilhosa uma casa clássica um condomínio super gostoso super tranquilo para você passar os melhores momentos da sua vida aqui com a sua família tá 860 metros de construção uma casa com muitos ambientes uma casa cinematográfica instagramável a casa tá e terreno de 1311 são quatro suítes na parte superior dependência de empregado tem o spa lá no fundo com hidro e sauna piscina garagem lá na parte de baixo e garagem para seis veículos pelo menos tá ou pelo menos nove veículos aqui cabe tranquilo e mais lá na parte de baixo pelo menos mais uns 10 12 veículos lá na parte de baixo cada tá bom terreno de 1311 metros 860 metros de área construída a casa da casa está disponível aqui né no distrito de Barão Geraldo em Campinas e um super condomínio com área de lazer maravilhosa tem lagos aqui academia gourmet tem tudo aqui dentro e você tem toda a estrutura de hospitais e mercados varejões restaurantes aqui no sítio de Barão Geraldo e acesso à Rodovia Dom Pedro tá bom queria agradecer do fundo meu coração para vocês estarem comigo aqui hoje filmando essa casa não se esqueçam de se inscrever no canal muito obrigado por estar comigo aqui é que papai do céu continua abençoando grandemente a vida de vocês que vocês continuam acreditando no sonho de vocês eu tô torcendo para que tenham muita mais muita saúde paz e que vocês consigam realizar todos os sonhos da vida de vocês tá bom eu sou Samuel Ribeiro seu corretor especialista em imóveis de alto altíssimo padrão trazendo essa casa linda para vocês hoje aqui tá joia um beijo grande e o papai do céu abençoe todos até o próximo vídeo